Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Marques e irei acompanhar vocês na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre protocolos de leitura, como é que a gente deve ler um texto, como é que a gente faz para fazer a leitura de um texto, tá certo? Vamos ver um pouquinho como é que a gente faz isso? Para a gente começar, eu trouxe para vocês um poema, tá certo? Um poema de leite, né? Para que a gente possa viajar um pouquinho na leitura. O tema deste poema é Caixa Mágica de Surpresa e quem o escreveu foi o Elias José. Se a gente pensar um pouquinho no tema Caixa Mágica de Surpresa, o que será que esse poema vai trazer para a gente? Uma caixa, muitas surpresas. Vamos descobrir agora? Vou começar a leitura, tá certo pessoal? Caixa Mágica de Surpresa, Elias José. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente, levam a gente longe longe longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. Então, o Elias José trouxe nesse poema para a gente, que através dos livros a gente pode viajar na leitura e conhecer diferentes universos, diferentes lugares, diferentes bichos, cores. A gente pode, né? A gente pode se divertir bastante, né? Então, através de um bom livro e de uma boa leitura, a gente pode viajar na imaginação. Então, vejam como é legal, né? O livro, a leitura, né? E esse poema de Elias José, ele trouxe para a gente essa possibilidade de a gente viajar através da leitura e através dos livros. Vejam só que legal, não é, crianças? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que a gente lê um texto? A gente pode fazer a leitura de um texto por diferentes motivos, tá certo, criança? Por exemplo, eu li para vocês agora o poema de Elias José, tá? O poema, ele é um tipo, né? O gênero textual é um tipo de texto. Eu li para que a gente pudesse aproveitar a leitura, para que a gente pudesse se divertir, né? Então, essa leitura por diversão é uma forma da gente, né? Uma das finalidades da leitura. Por exemplo, a gente pode ler, ó, histórias em quadrinhos, né? Como essa aí do Chico Bento. E a gente lê para se divertir, a gente lê porque a gente gosta. Os Três Porquinhos, por exemplo, né? Os contos. A gente lê também para saborear, para se divertir com a história. É legal, vocês já ouviram a história dos Três Porquinhos? Tenho certeza que sim. Não é legal? Muito bem. Então, quando a gente faz a leitura da história dos Três Porquinhos, a gente entra lá na floresta, vê os porquinhos, vê o lobo. Não é legal? Muito bem. Trouxe aqui para vocês também, ó, a menina bonita do laço de fita. Quem conhece essa história da menina bonita do laço de fita? Quem não conhece, um dia eu trago para vocês, tá certo? É uma história bem legal também de uma menina que ela quer saber porque ela é tão pretinha, né? E ela tem um amigo coelhinho que vai, ó, junto com ela aí levantando várias possibilidades, né? Para tentar descobrir porque é que ela é tão pretinha. Então, ó, a gente faz essa leitura por diversão. Viaja na leitura, descobre diferentes espaços, diferentes personagens, né? Então, a leitura pode ser feita para a gente se divertir. Nós podemos também ler um texto para aprender a ler. Por exemplo, no livro didático, quando a gente está na escola, dentro dele a gente encontra vários textos, tá certo? Vários gêneros textuais. E aí a gente vai fazendo aquela leitura e a professora vai ajudando a gente e a gente vai aprendendo a ler. Ou então, a gente pode ler também para adquirir conhecimento. Então, a gente quer saber sobre um determinado assunto. Sobre os dinossauros, por exemplo, sobre os vulcões. E aí a gente vai fazer a leitura daquele livro para descobrir um pouquinho mais sobre esse conteúdo que a gente quer aprender. Nós podemos também fazer a leitura para a gente se informar sobre o que está acontecendo. Então, saiu no jornal uma notícia ou uma reportagem e a gente vai lá fazer a leitura daquela notícia ou daquela reportagem para saber o que está acontecendo no nosso município, na nossa cidade, no nosso país. Entender melhor o que está acontecendo em um determinado lugar. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que coloca assim, ó. Vitória de Santo Antão retoma as aulas presenciais na rede municipal no dia 21. Vitória de Santo Antão foi uma notícia que saiu na internet, no jornal, dizendo que em Vitória de Santo Antão as aulas vão ser retomadas no dia 21. Então, as pessoas que lerem essa notícia, elas vão ficar informadas. Elas vão ficar sabendo que a partir do dia 21 de fevereiro, Vitória de Santo Antão vai voltar às aulas presenciais. E aqui tem a continuação da notícia, ó. As escolas municipais de Vitória de Santo Antão, na zona da mata, vão retomar as aulas presenciais mais cedo do que inicialmente foi previsto. Então, seria no dia 21 de março. A partir do momento que eu leio essa notícia, eu vou ficar informada e vou saber que em Vitória de Santo Antão as aulas presenciais já voltaram. Então, eu fiz aí uma leitura para me informar sobre algum acontecimento. A gente lê também para buscar uma informação. Então, aí tem a imagem de um dicionário na tela de vocês. Às vezes, a gente não sabe como escreve alguma palavrinha. Então, a gente vai lá no dicionário, procura o nome daquela palavra e vê a escrita correta. A gente lê também para buscar uma informação específica. Ou então, eita, eu esqueci o telefone de Mariana. A gente vai lá na agenda, procura lá na letrinha M, encontra o nome de Mariana, vê o telefone e liga para ela. Então, eu fiz uma leitura, a leitura lá do nome de Mariana e do telefone para buscar uma informação. O que é que eu queria? Saber o telefone de Mariana. Então, a gente está vendo que a gente lê textos por diferentes motivos. A gente lê para se informar, a gente lê por diversão. Então, a gente lê por várias finalidades. Aqui a agenda, que eu tinha dado esse exemplo para vocês. Caso a gente não saiba o telefone de uma pessoa, a gente vai lá na agenda e procura para buscar essa informação também. A gente lê também quando nós queremos nos orientar sobre alguma coisa. Às vezes, a gente compra um eletrodoméstico, né? Mamãe e papai compram um eletrodoméstico ou uma boneca nova, um brinquedo novo. E aí, a gente não sabe como usar. E aí, o que é que a gente faz? O que é que vocês fariam em casa? Eu procuraria uma coisa chamada manual de instruções. Isso mesmo, que é onde vem anotadinho lá, como é que a gente faz para montar aquele brinquedo. Ou papai e a mamãe para montar aquele imóvel. Lá está tudo explicadinho, né? Como é que a gente, qual pecinha a gente tem que colocar em qual lugar. Então, a gente lê também quando a gente quer se orientar, né? Como a gente quer saber sobre como é que a gente monta algum objeto, algum brinquedo. Então, a gente está vendo que a gente lê por diferentes motivos, não é? Vou ler para vocês agora um texto intitulado O Elefantinho. O autor dele é Vinícius de Moraes. Isso mesmo. Está certo? Para a gente fazer a leitura de um texto, a gente precisa tentar uma informação bastante importante. Está vendo essa setinha aqui? Ela está indicando que a gente vai ler de cima para baixo. Isso mesmo, tá? Então, eu vou começar a leitura aqui. E depois a gente vai para essa linha. Depois para essa. Para essa. Até a gente chegar aqui embaixo, está certo? E aí vai aparecer aí embaixo uma linhazinha indicando para vocês que a gente está passando para as próximas linhas. Vamos lá agora? Eu vou dizer para vocês o título. O título é esse aqui, que está aqui em cima em negrito, aparecendo para vocês. E é O Elefantinho. Está certo? Então, vamos lá. O Elefantinho. Onde vais, Elefantinho? Correndo pelo caminho. Outra informação importante que a gente precisa tentar é, em relação... Em relação ao sentido, ó. Para a gente ler um texto, a gente vai ler da esquerda para a direita. Olha a setinha aí, azulzinha na tela de vocês. Está certo? Então, a gente vai começar deste lado aqui até o outro lado. Então, vamos lá. Onde vais, Elefantinho? Onde vais, Elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim, tão desconsolado, andas perdido, bichinho. Empestasse o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo do nado. Encontrei um passarinho. Então, a gente sempre começou daqui até aqui. Então, para a gente fazer a leitura de um texto, a gente precisa tentar essas duas informações. A gente vai ler de cima para baixo e daqui, ó, da esquerda para a direita. Ok, crianças? Tenho agora um outro poema, né? Do mesmo autor. Também do Vinícius de Moraes. E aí, a gente vai fazer esse mesmo exercício, está certo? A gente vai ler aqui, ó, da esquerda para cá e de cima para baixo. Isso mesmo. Vamos lá, crianças. O título, ó, é sempre fica aqui em cima, tá? A foca. A foca é o título desse poema do Vinícius de Moraes. E agora a gente vai, ó, daqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vamos lá? Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, se vocês prestarem atenção, a gente começou aqui e terminou aqui. A gente começou deste lado e veio para cá. Depois, deste lado e veio para cá. Deste lado e veio para cá. E deste lado e veio para cá. Então, é assim que a gente faz a leitura de um texto. Tá certo, pessoal? Gostaram do poema Foca de Vinícius de Moraes? Olha ela aqui, ó. A foca bem engraçada com a bola onde? No nariz. Isso mesmo. Ah, eu trouxe agora mais um poema para vocês. Também do Vinícius de Moraes. Agora, ó, as borboletas. Nós já vimos o elefantinho, já vimos a foca. Agora, nós vamos ver um poema intitulado As Borboletas. Primeiro, eu vou fazer a leitura, tá certo? Depois, a gente vai acompanhando ela lá na tela. As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. Então, o Vinícius de Moraes brincou aí com as cores que as borboletas podem possuir. E foi atribuindo aí algumas características a cada uma das cores que as borboletas possuem. Vamos agora fazer a leitura acompanhando no texto? Vamos lá, crianças? Primeira coisa é o título, ó. Lembrando pra vocês que ele sempre fica lá em cima. Então, vamos lá? As borboletas. Comecei aqui e depois vim pra cá. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. Então, começamos aqui em cima, ó, terminamos aqui e começamos da esquerda e fomos indo para a direita. Assim, finalizamos a leitura do nosso texto sobre as borboletas. Agora eu pergunto pra vocês. E se a gente for escrever? A gente escreve também começando da esquerda e depois pra direita? Sim, professora, isso mesmo. Quando vocês estiverem lá no caderninho de vocês, tá certo? Vocês precisam, ó, começar aqui da esquerda e vocês vão escrevendo, ó, para a direita, do mesmo jeito que a gente lê, tá certo? Então, se nós fôssemos escrever o nome, né, a palavrinha foca. Nós, ó, F, depois, ó, o O, o C e o A. E aí nós escrevemos, ó, foca. Comecei aqui com o F e terminei aqui com o U, A, tá certo? Se nós fôssemos escrever uma frase, por exemplo. Quer ver a foca feliz. Vamos escrever aqui. Olha a palavrinha. Comecei aqui, ó. Lembra que a gente começa aqui e depois vai pra lá. Quer ver a foca feliz. Se eu fosse ler. Quer ver a foca feliz. Do mesmo jeito, ó, começamos aqui a leitura e terminamos aqui. Na linha de baixo agora. É por uma bola no seu nariz. Né, então, se a gente fosse escrever, a gente ia escrever neste sentido. Quando a gente vai ler, a gente também lê neste sentido, tá certo? Sempre daqui, da esquerda para a direita. Isso mesmo. Agora a gente vai resumir tudo que nós aprendemos na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre como é que a gente lê um texto. E por qual motivo é que a gente lê textos. Né, então a gente viu que a gente pode ler para se divertir. Que a gente pode ler para se orientar, né, sobre como a gente montar um brinquedo, montar um guarda-roupa, por exemplo. Que a gente pode ler para aprender a ler. Que é uma leitura muito comum que a gente faz na escola, né? Que a gente pode ler quando a gente quer conhecer mais sobre algum assunto, né? Que a gente lê sobre várias coisas ao longo da vida, né? E por diferentes motivos. E a gente ia aprender um pouquinho sobre como é que a gente lê. A gente já sabe que a gente lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. Muito bem, crianças! Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos na nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus